Nessa viatura da polícia civil do estado do Maranhão, uma mulher que foi presa sob o artigo 33 e 35, tráfico e formação de quadrilha. O nome dela? Regina Lúcia Oliveira. Mas será que a Regina vai segurar essa bronca? Porque na casa dela foram apreendidas drogas, também dinheiro trocado. Cerca de 3.400 reais foram apreendidas na casa de Regina. Regina, essa droga é sua? O dinheiro também? Não, senhor. E de quem é? Não, foi um amigo que deixou comigo, eu sou usuária, ele é caminhoneiro, aí ele deixou comigo que ele foi para o Pará, quando ele retornasse ele pegava que ele é usuário também, não é para venda. E esse dinheiro? O dinheiro é da minha loja, que eu vendo joias, eu vendo prata e vendo roupa. A gente já vinha fazendo um trabalho desde o ano passado em relação a essa boca de fumo, várias denúncias anônimas informando que a Regina vendia droga lá na residência dela, aliás, a rua 8 onde ela reside é um conhecido ponto de venda de droga aqui em Timon, praticamente quase todas as casas, os moradores vivem em função dela, tem alguma relação com ela. E diante dessa situação nós iniciamos um trabalho e pedimos um mandado de busca em sua residência, que foi prontamente deferido pela segunda vara criminal de Teresina. E ontem nós demos cumprimento a esse mandado. Formamos uma equipe que contou com o apoio de policiais do segundo DP, da Dádia, aqui de Timon, e fomos ao local do fato. Chegando lá a gente se dividiu, foi uma equipe pelo fundo e outra pela frente. Logo que a equipe chegou na residência, ela e o marido tentaram se evadir pelo fundo do quintal. Somente não contavam com a presença dos policiais lá no fundo e foram de imediato presos e na ocasião ela já portava uma sacola contendo droga, crack e maconha. E durante a busca nós apreendemos na residência mais de 3.400 reais em dinheiro, além desses saquinhos de jeans que são comumente usados para embalar droga. Ao ser revistada por uma policial feminina, foi encontrada ainda, escondida no sutiã dela, mais droga e dinheiro. O marido dela mesmo disse que já foi preso em Fortaleza e em Paulistana, no Piauí, por tráfico de drogas. Regina, é a primeira vez que você é presa? Não, eu já fui presa há muito tempo. Também com droga? Não, com 200 gramas de fumo, mas eu sou viciada, faz muito tempo. Mas agora é muita droga para você ser viciada, você não concorda comigo? Não, mas não era tanto assim. E eu não estou comercializando, moleque. Você usou desde quando, Regina? Há muito tempo. Há muito tempo. Mais ou menos quantos anos? Só que eu sou tranquila, há mais ou menos uns 20 anos, por aí é só. A prisão de Regina, drogas, dinheiro, e ela diz que é de um caminhoneiro viciado assim como ela. Na lente, em toda a tela da poderosa TV antena. Tchau, tchau. Tchau.